Tomate, cebola e coentro Tomate, cebola e coentro Tomate, cebola e coentro Pica bem o alho e bota para dentro Tomate, cebola e coentro Pica bem o alho e bota para dentro Labo os tomates sem magoar, descasca a cebola sem chorar Unta a panela para refogar, a ti só fogão até queimar Quem quiser eu refogar, não se esqueça do coentro Traz-me os ingredientes que eu ponho o meu tempero lá dentro Quem quiser o meu refogado, não se esqueça do coentro Traz-me os ingredientes que eu ponho o meu tempero lá dentro Tomate, cebola e coentro, pica bem o alho e bota para dentro Tomate, cebola e coentro, pica bem o alho e bota para dentro